O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na troca de um órgão de um paciente doente por outro órgão normal, de outra pessoa, que pode estar viva ou morta. A doação de órgãos é o ato pelo qual a pessoa manifesta a vontade de que, a partir do momento da sua morte, uma ou mais partes do seu corpo, em condições de serem aproveitadas, possam ser utilizadas por outras pessoas. A enfermagem tem um papel fundamental na doação e transplante de órgãos, pois irá trabalhar em todas as fases do processo, auxiliando na captação dos órgãos, na abordagem da família do possível doador, no rastreamento do receptor, no trans-, intra- e pós-operatório do paciente-receptor. Ainda há poucos profissionais atuando nesta área. Portanto, existe uma grande necessidade de melhor orientação aos enfermeiros quanto à importância de sua contribuição, bem como sobre os benefícios desse serviço. Será que os profissionais de enfermagem conhecem seu papel no processo de doação e transplante de órgãos? O curso de Enfermagem em Doação e Transplantes de Órgãos do Portal Educação irá abordar os seguintes assuntos História dos transplantes Aspectos legais dos transplantes no Brasil Políticas públicas em transplantes Doação de órgãos Aspectos gerais dos transplantes As diferentes modalidades de transplante Assistência de enfermagem em transplantes Este curso é para você que busca atualização profissional E o tão desejado destaque no mercado de trabalho Por isso, não perca essa grande oportunidade e inscreva-se agora mesmo Acesse o site www.portaleducação.com.br www.portaleducação. bromas.com.br